Olá, eu, Alex Fabiani e o meu amigo Kelvin Rosendo, estamos aqui para anunciar o lançamento do nosso canal no Youtube chamado Terráqueos 365. O canal nasce com a proposta de realizar web documentários sobre temas recorrentes e relevantes em nossa sociedade que se desenrolam ao longo dos 365 dias do ano dentro do planeta Terra. Por isso, o nome Terráqueos 365. A ideia deste canal é criar vídeos curtos de 10 a 15 minutos conhecidos como web documentários que abordarão macro temas a partir de assuntos de interesse comum com uma abordagem narrativa expositiva de fácil compreensão. Por isso, estamos aqui para pedir a você que nos ajude a alcançar mil inscritos no nosso canal do Youtube para que assim possamos começar a trabalhar desenvolvendo web documentários. E é com essa proposta que nós iremos desenvolver no nosso primeiro vídeo o tema Metaverso, o que é esse novo jeito de ser internet. Venha, nos ajude fazendo a sua inscrição, ative o sininho e nos aguarde para a estreia do nosso primeiro web documentário. E obrigado por fazer parte da nossa história.